Música Estão suportando a saudade, eu bem vim lhe visitar Trazendo flores bonitas, pra o nosso amor enfeitar Distante dos teus carinhos, eu sofro tanto e reclamo E juro minha querida, vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Foi paixão, nos braços de quem eu amo A solidão do meu peito O meu coração reclama Por amar quem está distante, reviver com quem não ama Eu sei que você também, da mesma sina se queixa Querendo viver comigo, mas o destino não deixa Música Eu passei na sua terra, já era de madrugada As luzes da sua rua, estavam quase apagadas Fiquei horas recordando a nossa vida passada No tempo que o nosso amor se acabou Tudo em nada A vida tudo passa, a sorte é predestinada Você se casou com o outro, eu segui minha jornada Música Fechei você me acenando Lá na curva da estrada Adeus cabocla parceira Rosa branca Perfumada Música Música Música